Na tribuna, o deputado Ismael dos Santos, presidente da Comissão Parlamentar de Prevenção e Combate às Drogas, comemorou a continuidade do programa Reviver. Segundo o parlamentar, o governo de Santa Catarina garantiu o repasse de 3 milhões de reais para manutenção da iniciativa até o final deste ano. Com isso, serão garantidas 780 vagas em 78 comunidades terapêuticas distribuídas pelo Estado. São comunidades que atuam no tratamento de dependentes de drogas e também na posterior reinserção dessas pessoas na comunidade e no mercado de trabalho. Momento de vibração, de celebração, porque foram oito meses exaustivos, difíceis. As comunidades terapêuticas que nos acompanham sabem disso. Audiências e audiências com governador, com secretário de Estado, com técnicos, para vencermos a burocracia, principalmente porque nós mudamos o sistema, tiramos da FAPESC e da FAPEL e trouxemos para dentro da saúde. Agora é só a saúde que de forma exclusiva está tocando o programa, mas conseguimos. O deputado também destacou os resultados positivos que o programa Reviver vem alcançando desde que foi lançado em 2014. Para os dependentes que seguem o tratamento completo, pelo período de até nove meses, o índice de ressocialização é de 65%. Nós treinamos o pessoal, formamos técnicos, temos lá o psicólogo, o assistente social, lembrando que a comunidade terapêutica não é casa de passagem, a comunidade terapêutica não é clínica médica, a comunidade terapêutica, conforme o marco regulatório, é uma unidade propagadora de saúde, com adesão espontânea, firmada em quatro pilares, terapia ocupacional, convivência entre pares, disciplina e espiritualidade. E por isso a gente consegue, quando vai até a plenitude do programa de nove meses, dar essa qualidade e este enorme índice de reabitação de até 65%.